Esse vídeo é patrocinado pelo Skillshare, mais informações na descrição. Há muito tempo atrás, minhas memórias de criança foram seladas dentro do enigma de Mileto. E para fazer esse vídeo, terei que libertar essas memórias tormentadoras. Como irei quebrar esta relíquia? Coloquei um aparelho com o Super Bond no Jeremias e vou mandar entrar à escola. Legal, eu pareço um titã. Vou comer pessoas. Olha, uma criança zoada. Vamos tirar sarro dela? Pela vida inteira da escola! Ah sim, eu estou lembrando de tudo. Tudo está voltando. Como foi a vida de vocês na escola? Por que esse tipo de coisa é muito 50-50? Ou foi a parte mais absolutamente incrível da sua vida, que você só se divertiu e conheceu pessoas incríveis? Ou é uma vida cheia de treta porque você é um Grimlin e ninguém gosta de Grimlin? Ei! Desculpa, Talinho, mas é verdade. É senhor masquinho pra você. No fundamental, eu era uma criança muito esquisita. Ei! Vou te meter uma surra! Além de ter uma aparência muito esquisita, eu gostava de coisas que ninguém gostava. O que é jogos, anime, desenhos e tal. Hoje em dia o pessoal mais gosta, mas antigamente isso era uma coisa que te afastava das pessoas. Ainda bem que os tempos mudam! Mas ainda está uma porcaria bem que podia melhorar, né? Meu Deus! Eu uso o dólar dele pra 5 reais! Jô, faça as malas! Nós vamos para a múrica! É, você tá certo. Vamos voltar. No fundamental, eu não tive muitas brigas. Na verdade, o que eu mais tive no fundamental era a falta de respeito. O que você tá fazendo? Exorcizando satanás! Ah, tá. Acho que a briga que mais me marcou no fundamental foi... Bem, eu gosto de chamar essa de... Caramba, isso escalou rápido. Na minha classe tinha um cara que ele tinha repetido 1 ou 2 anos. Vamos chamar ele de Alface, porque o nome dele tem relação com isso e eu acho que fica engraçado. E Alface, se você estiver vendo esse vídeo, relaxa que não tem nenhuma mágoa com você. Sério mesmo, sem ressentimentos. Ele encucava muito comigo. Teve até uma vez que ele puxou minha calça na educação física. Ainda bem que minha cueca não foi junto. Mas isso foi motivo suficiente pra eu usar cinto pelo resto do ano. Era tão desconfortável sentar com cinto. Odeio cintos. Mas então, a gente tava na educação física, eu tava conversando com um amigo meu e ele tinha uma pochete. Obrigado, amigo da pochete, por sempre me lembrar as utilidades da pochete. Mas então, a gente tava lá de boa até que o Alface veio encher a paciência. Ah, tá namorando? Ah, não, ele é meu amigo, é o cara da pochete. Ah, dá beijinho nele, vai, beija. Por que você não vai tomar no... Yeeey. Eu não sei o que deu nele, mas ele ficou tão puto com isso, que ele incorporou o rio e me deu uma bicuda nas costas. Sério, eu não sei o que aquele cara tinha de problema, velho. Podemos, por favor, pular uns meses? Ah, claro, masquinho. Eu não sinto minhas pernas. Depois que eu terminei o fundamental, eu acabei me mudando pra outra escola. E lá eu conheci alguns caras que eles eram otakus fedidos que nem eu. Eles eram gente boa. E nessa escola, tinha uma supervisora que eu tenho quase certeza que ela caiu quando nasceu. E quando eu falo cair, eu tô querendo dizer... Ela tinha uma filosofia muito estúpida. Pra ela, quando aconteceu uma briga, o verdadeiro culpado é quem deu bola, quem revidou o primeiro cara. Em resumo, se eu te bater e você me bater de volta, você seria o cara errado dessa situação toda. Porque supostamente você deveria procurar a ajuda dela antes de resolver o problema com violência. Hum, agora que eu falei em voz alta, até que isso faz meio que sentido, mas calma que você já vai entender o problema. Teve um dia que eu e meus amigos, a gente comprou salgadinho pra comer. E nesse salgadinho, veio umas Beyblades que a gente encaixava e montava mó bonitinho. Só da época que eu colecionava tazas que vinham no salgadinho assim. Mas então, a gente tava fazendo guerra de Beyblade na cadeira, até que um dos babacas da classe chegou e sentou em cima do nada. Ô, sai de cima, vai quebrar. Não. Sai. Você me empurrou. Mano, o soco despedaçou o óculos dele. Esses óculos não custavam dinheiro pra caramba? E aí, não quer pipoca não? E quando a gente foi chamar a supervisora pra separar a briga, aconteceu mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu entendi. Então você empurrou ele ao invés de me chamar? Sim. E por causa disso, ele te deu um soco nos óculos super caros que sua mãe demorou pra comprar parceladamente? Sim. Ok. Suspense por uma semana. Quê? Caraca! E você? Uma advertência. Quê? Isso não é justo! Masquinho, você é retornado que nem ela. Fala alguma coisa na língua dela. Tu é doida, tia! Sério, vendo essa situação, eu não sei como a mãe dele não foi pra cima da supervisora, velho. O irritante é que a gente tá na escola, a gente deveria tá aprendendo e não sofrendo. Mas quer conhecer um lugar que dá pra aprender? No Skillshare. O conceito desse site é bem simples. É uma comunidade online onde você aprende coisa assistindo vídeos. Viu? Falei que é simples. Lá tem muito tema. Tem arte, edição, animação, marketing, produção global de Pug e a Pug e a Pug. Tá brincando, isso daí não tem. Mas é verdade, tem bastante coisa lá. Muito tema. Eu até relembrei meus conceitos de animação assistindo a aula do Lucas. Obrigado, sensei. E você pode experimentar usando um dos meus convites. Com isso, você pode ter uma conta premium de grátis só pra testar. E se você gostar, sabe que o valor da conta é menos de 10 dólares. Então é um preço legal. Mas lembrando que só tem mil convites. Então... É, pode acabar rápido. Mas, se tem alguma coisa que você tá com interesse de aprender, esse é o momento. Você vai o quê? Tentar aprender conversando com microondas? Thales, você aprendeu muita sabedoria comigo. Não use blasfemiar meu nome. Ou eu juro por Deus que eu vou queimar sua cara até virar um Pug grotesco. Tá. Ah, desculpa, sensei. Vamos pro vídeo. E geralmente a gente era incomodado por esse grupo de babacas todos os dias. Teve um dia que eles começaram a jogar bola de papel na gente o dia inteiro. Não tô falando por uma aula. Foi o dia inteiro. Mas que saco, tio, para! Aham, me obriga. E no momento de raiva... É sério? Eu devia ter pensado melhor nisso. Oi, mosquinho. Você por aqui de novo no inferno? A Terra já não é um inferno? Bem, eu posso te mandar de volta de novo se você quiser, mas com uma condição. No futuro você terá que cuidar da minha cachorrinha, tudo bem? Ok. Mas ela é boazinha? Não. O pior é que eu sempre reclamava pros meus pais e eles não me davam ouvidos porque minha reclamação era tão constante que eles pensavam que eu mentia. Então, pais das crianças do Brasil, se vocês escutarem seus filhos reclamando da escola, falando que eles estão apanhando... Faz alguma coisa! Ah, mas você pensa que eu perdia todas as brigas? Bem, na verdade eu perdia sim. Mas teve uma que eu fui muito inteligente. Lembre-se de não vencer na luta, mas sim na estratégia. Tinha um cara, ele era de duas séries acima da minha. E ele incomodava meus amigos e eu... Eu não sei porquê, nunca tem motivo na verdade. Mas bem, teve um dia que ele tava bebendo água e o masquinho teve uma ideia. Eu saí correndo e bati nele com tudo. Aí ele ficou todo molhado com água e depois disso saí correndo de novo. Mas, novamente, ele me alcançou, pegou todas as minhas coisas, jogou no chão, chutou. Mas, tudo isso fazia parte de meu plano. Nani! Jorge, o que você tá fazendo? Mas foi ele que começou. Ele me empurrou e saiu correndo. Não, Jorge. Mesmo que ele tenha te empurrado, você deveria ter me procurado antes de ir pra cima dele. Então, vem comigo. Vingança é um prato que se come frio. E eu adoro picolé. O zoado é que, além desses caras, meus professores também não gostavam de mim. Principalmente, uma professora de matemática. Teve até uma vez que... Velho, eu não sei porquê ela não gosta de mim. Você não acha que você tá exagerando? Ah, é? Ok, vocês estão com alguma dúvida? Então, vamos voltar pra matéria. Sério, se isso não provava que ela não gostava de mim, eu não sei mais como provar, velho. Outro problema que a gente tinha na escola era a educação física. Já que a gente era do grupo do pessoal odiado da turma, a gente sempre era o último a ser escolhido. Então, a gente sempre matava aula pra jogar Game Boy e Pokémon. E por causa das faltas, eu quase repetia em educação física. Vocês acreditam que isso exige? Dá pra ficar de recuperação de educação física. Mas então, uma história que eu tenho foi durante uma partida de vôlei. Só pra vocês entenderem o contexto, a gente era odiado. Logo, quando alguém chutava ou mandava uma bola pra gente, eles usavam toda a força que tinham. Tem uma vez que eu fui goleiro, pra defender a bola, eu dei um soco. Só que o Talinhos botou o dedão dentro do punho. Então, quando eu dei o soco, mano, meu dedão quase quebrou, velho. E ainda ficaram me zoando porque eu fiquei no chão sentindo dor. Mas então, voltando pro vôlei. O meu amigo tava de boaça na frente da rede, só esperando a aula acabar. E o cara deu uma daquelas batidas na bola de vôlei. E meu amigo, ele levantou a mão. Só que a bola bateu bem em cima do dedo dele e entortou pro lado. O dedo dele virou um L. Nossa, saca só. Agora a parte do meu nome tá na tua mão. Caralho, não é que é verdade? O bom é que depois disso, ele ficou muito tempo sem precisar fazer educação física. Ai, sortudo. SORTUDO! Eu quebrei meu dedo, seu filho da... Mas, vamos falar num lado positivo da escola. Quando a gente matava a aula, a gente tinha mania de ir lá pro banheiro. E meu amigo, ele pegava muito papel higiênico e soltava pela janela. Aí a gente saía correndo e tentava ver ele voando pelo vidro. Era muito bonito e muito divertido. A gente chamava esse papel higiênico de dragão. Isso era muito bom porque esse era um dos únicos momentos da escola que a gente realmente se divertia. Era uma coisa tão boba ver um papel higiênico voando e ver onde ele ia cair, talvez em cima do carro, talvez em cima do poste, no jardim de alguém. Mas era a nossa única diversão. Era a única coisa que a gente tinha que era divertido fazer. Então, valeu dragão. Você fez nossa vida na escola um pouquinho melhor. E... acabou. Essa foi a última animação do canal. Eu sei que muita gente não entendeu o meu último vídeo, ou porque talvez nem assistiu, mas... O canal não vai acabar. Eu só tô dando uma pausa com os desenhos que eu fazia antigamente. Mas os trabalhos atuais que eu fiz, como o vídeo da Xposed, respondendo perguntas e etc, vão continuar normalmente. Ao invés de passar semanas desenhando pra expressar o que eu tô querendo dizer, eu vou editar. Eu vou mostrar de outras maneiras. Imagens do Google? Vídeos de pessoas? Mostrar com mais pugs? Eu queria agradecer muito ao Daniel Pinotti que me ajudou nessas últimas animações. E eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui. Então, vamos dar um chute nesse 2021 e tentar fazer esse ano ser incrível. Se cuida, gente. Até a próxima.